Tudo bom? Hora do almoço, né, gente? Hoje eu ordei uma vontade de comer aquilo que as pessoas hoje chamam de comida reconfortante. Exatamente aquela aqui. Enche a alma, esquenta a barriga. Sabe aquela comidinha? Reconfortante, gostosinho, que nós vamos fazer hoje. E é rápido, viu? Nós vamos fazer uma sal com uma comida, que é um bobó de frango. Vou acender a panela aqui. Está esquentando. Deixa eu ver se eu acendi certo ou acendi. E vou bater. Eu cozinhei uma mandioca. Deixei ela na água ali. Cozinhei a mandioca com sal. Deixei na água aqui. E vou bater. Vou bater essa mandioca para fazer um creminho para a gente fazer o nosso bobó. Está derretendo, olha. Vou pôr um pouco da água do cozimento da mandioca. A água está quente ainda, porque facilita para bater e não agarrar na hélice do liquidificador. Aí, deu. Fazer esse creminho. Eu vou colocar mais um pedaço, porque eu vou até mostrar a textura. Ó, eu quero um pouco mais grosso que isso. Então, eu vou colocar mais um pedaço de mandioca. Eu quero um creminho bem grossinho, já que é reconfortante, né? Vamos ver. Ó, agora sim. Agora sim. Então, vamos lá, começar. Vou colocar um pouquinho de manteiga na panela. Panela que já está quentinha. E vou colocar um pouquinho de azeite. Eu faço com frango, faço tradicional, com camarão, faço com costelinha de porco, cortada com comuninha. Pode ser feito também com o creme. Para quem não come carne, pode ser só um creme de abóbora, temperado com esses temperos que a gente vai usar aqui. Ó, o frango, eu estou usando aquele sassami, que é o miolo do peito de frango. Aqui, eu temperei com alho. Isso que vocês estão vendo aqui, ó. É alho. Temperei com alho e sal. E vou dar uma fritadinha nesse frango primeiro, aos poucos. para ser a base do nosso bobó de frango. Esse sassami, ele é muito macio, porque é o miolo do peito de frango. Então, ele não precisa de muito tempo de cozinhamento. Ó, ele está fritando junto com alho. Eu vou colocar o restante aqui. Aqui. E eu vou servir esse bobó só com o arrozinho, porque não precisa mais, né? Eu tenho aqui uma cebola picada. Tenho aqui um tomate sem pele e sem semente. Picadinho também em cubinhos. Vou picar uma salsa. Na falta do coentro, eu vou finalizar com salsa. Vou picar essa salsa aqui. Essa salsa é para finalizar o nosso magot de frango. O franguinho está fritando, ó. Vou deixar ele fritar sem passar do corpo para não ficar ressecado. Como eu disse, esse frango está temperado com sal e alho ligeiramente amassado, tá? Aqui no fundo. Pronto. Está quase secando o restinho da água, ó. Está quase. assim que acabar de secar ele vai começar a fritar e a gente dá continuidade ao nosso babó. O arroz já está pronto, viu? Vou acompanhar com o arrozinho aqui. Secou a nossa água, olha lá. Eu vou eu vou colocar mais um pouquinho de azeite. E agora vou colocar a cebola picadinha. Vou colocar essa cebola para dar uma fritadinha junto com o frango. E colocar aquele gengibre. Está ouvindo o barulhinho daí? Fritando? Barulhinho de cozinha de casa de mãe. Ó, agora vou deixar fritar. Vai pegar uma cor e sabor. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de cachaça. equivalente a uma colher de sopa. Subir o cheirinho do gengibre com cebola, com alho. Deixar evaporar. Aquele tomate sem pele e sem semente que eu já deixei picadinho vai entrar agora. Aí. eu vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa seca só para dar um saborzinho, tá? Eu não uso muita pimenta. Deixo pimenta para colocar no prato. Mas aqui no bobó vai um pouquinho de calabresa seca. Eu acho que a gente pode também colocar agora mais um pouquinho de sal porque foi sal só no frango e vai entrar a mandioca. Mais um pouquinho de sal. Já está pegando o porco, gente, olha. Ó. eu já não vou. Agora eu vou colocar o creminho de mandioca aquele. Agora, cara. Eita! depois do creme de mandioca a gente vai precisar apurar o tempero porque a mandioca foi cozida sem sal. Hum, mas já está. Apurar o sal. Vou colocar mais um pouco de alho frito. ela está ótima, não está? Vamos ver. Agora, o equivalente a 3 quartos de xícara de leite de coco. vamos ver. Gente, delícia. Delícia. como eu disse no princípio, reconfortante. E, para dar um gostinho, eu vou colocar meia, menos de meia colher de sopa de dendê. para acabar de temperar esse bobó. Gostou da receita aí? E, já vou apagar o fogo. A salsinha para finalizar. olha que lindeza essa salsa. Eita! E, por cima do bobó, para dar uma crocância, eu cortei um pouco de castanha do Pará. Olha lá. Só para dar uma crocânciazinha. Bom almoço! com o